Fala galera do meu canal, quem se inscreveu aí? O meu canal é Guilherme e volta galera, galera, mano, tô muito medo daqui fora, subi aqui, cala a boca, vamos lá, eu me sinto na turma de possuir, vou mostrar que eles estão fechando a porta, tem que cuidar de gente mesmo. Não, galera, é bom, filho, não posso, não posso, não posso estar perto, querido, eu vou tudo mal, cadê? Acho que vocês acham, ela vai ser meio doida. Vamos botar alguém aqui, é doido. Não, galera, olha que doido, olha a cagada que o cara tá fazendo, aprendizagem, mano, tá aprendendo a dedicar. Só o outro mesmo. Galera, pra quem conhece Naruto Games, Naruto? É, Naruto Games, é, Naruto Games, que vale a pena, se inscreva no canal dele, vou deixar o link na descrição, mas não é hoje. O link na descrição não é hoje não, galera. O link na descrição é só se eu ver. 20 mil, 20 mil não, 20 likes, ó, 30, 40, com todo o que vocês quiserem, se vocês gostaram, eu vi. Se vocês não gostaram, eu apago o canal, nunca mais assisto pra vocês, e eu vou na casa do Rezende, se eu gravo no meu canal, não tem, acho que eu vou gravar no meu canal aqui, acho que eu vou gravar no meu canal aqui. E galera, pra quem não me conhece, eu moro aqui na cidade de Londrina, Paraná. Mano, que diabo aqui do Delirio, mano. Essa roça aqui, zoeira, tá doendo. Mano, galera, olha com essa cagada. Mano, esses caras daqui são muito fodas, não sabem nem dirige. Então, galera, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Então, eu... Então, eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Se inscrevam-se no canal, deixem seu like. Então, eu, 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 eu...